Fala galerinha que assiste o meu canal no YouTube, pra quem não conhece meu canal, é montador montemais, vai lá me segue dar uma dica pra vocês de como instalar esse amado de cozinha aqui ó, sozinho, sem nenhum suporte ou sem nenhum ajudante é, quero lembrar que vocês tem que deixar em mãos a parafusadeira perto de você, já deixar o martelo perto de você já deixa tudo que você vai usar, o nível perto de você, os parafusos que você vai instalar, já deixa em mãos eu uso esse ímã pra deixar já aqui drogadinho, e eu tenho essa camisa com bolso já pra isso, pra deixar as buchas também perto de mim, o que eu vou fazer? Eu vou levantar ele, apoiar com o meu pé embaixo e instalar a altura vai ser dessa altura aqui ó, então como eu sei que essa parte é mais pesada e ela vai ficar longe dessa daqui que seria o meu apoio eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o armáriozinho geladeiro primeiro pra ele dar uma altura né, como base agora eu vou levantar só um pouquinho mais mas porque eu coloco já o armário geladeiro nessa altura embaixo pra me ajudar, porque ele vai me dar uma resistência melhor pra poder levantar e apoiar no pé porque se eu pegar de baixo é um pouquinho sofrido então eu já deixo em mãos as ferramentas que eu vou colocar perto, né, a fradeira aqui ó, tudo pertinho e vou começar o processo observa já fiz a instalação de um lado essa é uma dica que um profissional vai ter que se virar na hora e pensar na hora, né claro que geralmente a gente tem um equipamento, tem um ajudante que a gente paga pra isso por isso que a gente dá o nosso valor, que a gente tem que pagar o ajudante, a gente tem as ferramentas certas, né um profissional jamais vai ficar falando pro cliente, ó, me ajuda aqui, sobra aqui pra mim, né, segura aqui agora eu vou colocar o outro lado o outro lado já fica mais fácil eu pego a perna aqui, ó coloco a perna eu pego o nível coloco ele aqui e vou levantar agora na posição que eu quero levantar aqui e vou olhar pro nível e aí e aí e aí e aí pronto galera agora vai receber de apoio pra colocar o amarozinho geladeira do lado você quer mais dicas como essa vai no meu canal no youtube montador monte mais e você que tá assistindo no youtube vai no instagram arroba montador monte mais e segue lá beleza se precisar de montador pra grande são paulo e região é só me contratar e aí 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 Se inscreva no canal.